Cadê meu amigo Marquinhos? Prefeito lá de Cipó, meu irmão! Oi! Bora, o céu! Gostei! Não tem nenhum forrozinho não pra o cara entrar com esse chapéu aqui, meu irmão! Não tem nenhum a música... Rapaz, Marquinhos, eu gosto de você quando você vem com esse chapéu, você fala a linguagem do povo! E eu tô sabendo que lá agora tem cicloturismo, é isso? Isso! E carro rebaixado também, é? Dá um alô aí pra nossa querida Cipó, pra todos os ouvintes aí que estão agora nos assistindo aí na Band, no programa aqui do Uziel, mais uma vez. Uziel, dia 8 agora nós temos lá o cicloturismo na cidade de Cipó. Então nós queremos convidar a todos que participem desse momento, que a cidade está bonita, está preparada pra receber o cicloturismo de toda a região. Que aproveite, viu Uziel? E vai acontecer quando, hein? Dia 8 agora, domingo, na cidade de Cipó. Já domingo? Domingo agora. Dia 8 teremos o cicloturismo, dia 10 e dia 11 teremos o evento também. Do carro rebaixado? Dos carros rebaixados, os carros antigos. Dia 11 e 12 teremos também o... Do motocross. Vai ter motocross lá também? Motocross também. Olha! O motocross é financiado aí, patrocinado pelo governo do estado aí, que vai estar nos ajudando a realizar esses eventos na cidade de Cipó, Uziel. Joga essa imagem aí, tela cheia. Rapaz! Olha aí a galera aí, olha que trilha maravilhosa aí, ó. Essas trilhas aí maravilhosas que já aconteceu. O terceiro cicloturismo da nossa cidade. Foi, gente, viu, Uziel? Olha! Bom mesmo! Rapaz, e não é só gente de lá, não? É gente da região inteira. Da região inteira aí. Foi, teve mais de 3 mil participantes nesse evento aí. Nós já vamos para o terceiro cicloturismo. E vem cá, a água é quente lá no meio da praça? Água quente, águas termais. É bom. É mesmo, é? Águas termais. Cipó é o paraíso das águas termais. Então vamos visitar Cipó, aproveitar daquelas belezas, tomar um banho na praça, tem cascata, tem piscina, tem um lago do Pau Ferro. Aqui, olha que piscina maravilhosa. Nessa piscina do grande hotel, aqui se hospedou Getúlio Vargas, tomou banho, o ex-presidente Getúlio Vargas, nessa piscina. Então nós temos uma história boa do nosso município, Uziel. E aí é onde? Aí é o quê? Tem uma piscina ali. Aqui é a piscina do Pau Ferro, aqui, ó. Piscina do Pau Ferro! Pau Ferro aí. E esse aqui? E esse é um lago da rodoviária, que nós estamos preparando aqui esse lago, o projeto já tá pronto. Aqui é só esqueleto, mas vai ficar bonito aí. Ó, cadê o menino aí de dentro? Ó, 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 abre a imagem aí com o Brutinho. Aqui, Brutinho, cadê o Brutinho? Aqui do lado aqui. Vem cá, Brutinho. Esse menino... Ô, prefeito, fica aqui. Sim. Esse menino aqui, ó, já tomou piscina lá do Pau Ferro lá, tomou água lá do Pau Ferro lá. Não é ele, rapaz! Eu não gosto de piscina, mano. Eu gosto de praia, salgado, sal! Você já tomou água, banho lá, Brutinho? O que toma são elas? Você quer tomar banho lá, Brutinho? Não, rapaz, eu me jogo água, mas não bato. Ó, Brutinho, agora dia 8, viu, Brutinho? Não, eu vou... Nós queremos você lá pedalando, viu? Vou descer, vou descer. Então se prepare aí, dia 8, no ciclo turismo, dia 10 e 11, nós teremos também o evento de carro rebaixado. Dia 11 e 12, o motocross. Mas então vamos aproveitar e você, Brutinho, eu quero você lá conosco. Prefeito, tem uma coisa que eu tenho que dizer ao senhor. Fala aí, Brutinho. Tem um lugar lá em sua casa, lá, Brutinho? Não! Não leve ele pra sua casa, não, Prefeito! Brutinho, nós vamos ver, vamos ver, vamos escutar isso aí. Vamos fazer um camarãozinho capotado com coco. Aí, não, nós vamos comer tripa, assada. Não, tripa, vamos comer tripa, rapaz! É buchada, é bococó. Pra quem não gosta do senhor, dá uma borrachada aí. É pra quem não gosta, vai! Vai, no chão, vai, no chão lá. Vai! Toma a banana, de novo? Vai, o homem é bravo, vai de novo! Toma a banana! Ele vai quebrar minha borracha! Bom, Viel, após lhe agradeço mais uma vez a toda a bande aqui, viu? De nos dar esse espaço e convidar o povo que aproveite a nossa cidade. Cipó é o paraíso das águas termais. Nós estamos preparando a nossa cidade pra receber os turistas que visitem, aproveitadas as belezas das nossas águas, que é maravilhosa. A quantos quilômetros em Salvador? 230 quilômetros. Pertinho demais, meu povo! Valeu, Viel. Obrigado aí, obrigado a toda a bande aí, mais uma vez. E vamos lá. E vamos pro intervalo com o Estado de Seguros.